A alfafe é considerada uma das mais importantes e promissoras forrageiras da atualidade e se destaca pelo elevado valor nutritivo e eficiência na produção leiteira. Na Argentina e Uruguai ela é cultivada com bons resultados, por isso a cooperativa Santa Clara e a Ematerascar passaram a incentivar o uso da forrageira entre os produtores de leite assistidos na Serra Gaúcha. A boa adaptação, o rendimento e o aumento na produtividade leiteira superaram as expectativas. Primavera e outono, períodos críticos para a produção de leite, é o chamado vazio forrageiro. É época em que nós não temos pastagens, ou seja, quando nós fizemos a colheita das nossas lavouras de grãos e até a implantação de pastagens, nós ficamos com as nossas pastagens diminuídas. Para suprir essa carência nutricional, sem que o custo de produção aumente devido ao uso de concentrados, seis produtores de cotiporã estão utilizando a alfafa, uma forrageira perene. É por este e outros motivos que a alfafa, tradicionalmente utilizada como feno na alimentação dos cavalos, vem conquistando os produtores de leite da Serra. Devido ao seu alto valor nutritivo, que influencia na produtividade, ela é considerada a rainha das forrageiras. Nós precisamos cada vez mais de pastagens boas. E a alfafa, ela se destaca nesse ponto. Nós estamos chegando em análises com mais de 25% de proteína. Este produtor, que implantou a alfafa há dois anos, não imagina mais a propriedade sem esse alimento. Como dispõe de pouca terra, ele precisa obter o máximo de rendimento por área, o que tem conseguido com a forrageira perene. A oferta de pastagem farta e de qualidade fez a produção de leite crescer. Com 20 animais em lactação, esse incremento na produção chega a 80 litros de leite por dia. E com uma produção maior e um gasto menor, sobra mais dinheiro para o produtor. Eu vejo a alfafa hoje como muito importante na sustentabilidade da produção de leite. Tu consegue hoje chegar em uma alta produtividade, uma boa digestibilidade, reduzindo o custo e melhorando a saúde ruminal do nosso rebanho. Na região da Serra, os agricultores estão utilizando a variedade crioula, que apresentou boa adaptação ao clima e ao solo. Em termos de fertilidade do solo, a nossa região aqui, trabalhando com calcário e adubo químico, a alfafa vem muito bem, não tem nenhum segredo quanto a isso. Muitos temem que as invasoras tomam conta, mas não é nada verdade. Tendo o solo corrigido, tendo análise, antes de implantar, fazer a realização da análise, a alfafa toma conta e é barbada, não tem erro não. Bem manejado, um plantio pode durar até oito anos. Apesar do custo inicial de implantação da alfafa ser maior que o de outras espécies, a longo prazo, esse custo é diluído, já que a forrageira requer apenas manutenção e não plantios anuais. Na propriedade da família Dalmas, os dois hectares de alfafa estão divididos em 20 piquetes para pastoreio. Uma hora à vontade neste tapete verde é suficiente para os 20 animais estarem saciados. Nesta área, eles só voltam quando a pastagem estiver restabelecida. Para não correr nenhum risco com uma possível estiagem, o agricultor investiu em irrigação. Com a irrigação, tendo umidade no solo, ela nunca para o crescimento dela, então eu nunca fico sem alfafa. Mauro também utiliza alfafa na forma de feno. Já este outro produtor prefere cortar e fornecer a massa verde no coxo. Com uma área de dois hectares, Rogério retira a cada dia apenas a quantidade exata para alimentar os 23 animais. Por que você optou por essa forma de uso? Para ela dar mais rendimento e para as vacas comerem melhor, porque largando no pasto, elas pisoteam bastante, estercam, e assim eu calculo que rende mais. E o que você faz após cada corte? Eu dou uma adubação química e um pouco de esterco líquido que as vacas produzem. Para Rogério, alfafa é sinônimo de produtividade leiteira, proteína e rendimento. Dá em torno de um quilo, um quilo e meio por metro quadrado, por corte, mais ou menos. Dá em torno de 12, 15 mil quilos por hectare, cada corte, mais ou menos. Isso é considerado um rendimento bom? Muito bom, tá louco. Poucas pastagens dão esse rendimento. É muito bom. É um alimento que se destaca pela qualidade? É bastante, tu vê na produção de leite. É bastante. É um alimento que está sendo morto, e assim eu não vou mostrar.